É isso que você tem. Não se dá só braço. Logicamente tem tudo que eu... Os ingredientes, tá? Mas eu tô colocando um a mais. Aí eu pego na cabeça, não esquece. Desce o outro, fecha a cabeça. Então, se eu estivesse soltando aqui, eu estou colocando a testada. É a mesma coisa aqui. Pronto? É isso. Vamos lá. Todo esse princípio, né? Energia, reativa, fazer um encaixe, tudo quentinho. Isso que é bem de ponto, né? Aqui. Tchau. 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 Tchau.